Música Há uma cansada, dá um desespero e espera em três Ele vem, Ele vem te sofrer Há uma cansada, dá um desespero e espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no seu amor Oh, há uma cansada, espera em Deus E no seu amor Vem, há uma cansada, espera em Deus Confia somente no seu amor Oh, há uma cansada, espera em Deus E no seu amor Vem, há uma cansada Espera em Deus, confia somente no seu amor Espera em Deus, confia somente no seu amor Oh, há uma cansada, espera em Deus